Música Está internado em estado grave, um menino de 6 anos, espancado pelo próprio pai, após errar o dever de casa. Rodrigo Cabral, conta. Siqueira, nós falamos do pronto-socorro aqui de Belo Horizonte. O hospital não divulga informações sobre o estado de saúde de pacientes, mas essa criança de apenas 6 anos segue internada aqui em estado grave, com traumatismo craniano e outras lesões. O menino foi vítima do próprio pai. Essas imagens mostram o momento que a criança deu entrada ontem à noite aqui no pronto-socorro João XXIII. O garoto precisou ser transferido às pressas por causa do grave estado de saúde após as agressões sofridas. Esse caso absurdo foi na cidade de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Esse menino de 6 anos estava com o pai, de 33 anos, fazendo a lição de casa da escola. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai ensinava a lição para o filho e se irritou porque o menino não conseguia compreender a explicação que ele estava dando. Ele então passou a agredir o filho com socos, chutes, tapas e deu uma rasteira na criança que caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Após a violência, o homem tentou puxar a língua do filho para reanimá-lo e, em seguida, levou a criança para a UPA da cidade. A mãe do menino morreu no ano passado. Desde então, o menino mora com o pai e a madrasta. Da unidade de saúde, o homem ligou para a atual esposa para pedir que o cunhado dele escondesse uma arma que ele tinha em casa. O pai e o cunhado, de 19 anos, foram presos. A suposta arma não foi encontrada. Siqueira, esse homem tem passagem por homicídio e já tinha sido denunciado por maus tratos pelo Conselho Tutelar de Caratinga. Mesmo assim, o menino morava com o pai. Ainda segundo a PM, o garoto foi transferido inconsciente aqui para a capital mineira, foi entubado e encaminhado para a unidade de terapia intensiva pediátrica. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Alerta Nacional. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.